Quero emagrecer, antes de abril, mudei o status do meu perfil Fechar a boca, parar de comer, caminhar na praia para emagrecer Cadê Bavê? Onde tu escondeu? Eu tô na dieta, nada aconteceu Tenho que ficar com essa cinta, não puxo, mas limpo é caro, pra mim isso é luxo Traz um galeto assado, eu não aguento mais viver comendo mato Nada de malhaça, eu gasto, traz mais um prato Tô cansado de ser frito, quero tosse e um torrado Temperar essa carne com sazão Comida com amor sempre é bom A madrugada é que é boa, ataca a geladeira a noite toda Esqueço o regime e encho a boca, eu nem me importo se eu ficar gorda A madrugada é que é boa, ataca a geladeira a noite toda Esqueço o regime e encho a boca, eu nem me importo se eu ficar gorda Se tem lasanha vai pra boca, boca, boca Eu quero tem coxinha vem pra boca, boca, boca Se tem sorvete vai pra boca, boca, boca Eu quero comer tudo feito louca, louca, louca Quero emagrecer antes de abril Mudei o status do meu perfil Fechar a boca, parar de comer Caminhar na praia para emagrecer Cadê pra ver? Onde tu escondeu? Eu tô na dieta, nada aconteceu Tenho que ficar com essa cinta, não puxo Uma limpo é cara, pra mim isso é lúdia Traz um galeto assado Eu não aguento mais viver comendo mato Nada de malhaça, eu gasto pra mais um prato Tô cansada de ser bitch, quero tosse e um torrado Tempera essa carne com sazão Comida com amor sempre é bom A madrugada é que é boa Ataca a geladeira a noite toda Esqueça o regime e enche a boca Eu nem me importo se eu ficar gorda A madrugada é que é boa Ataca a geladeira a noite toda Esqueça o regime e enche a boca Eu nem me importo se eu ficar gorda Se tem lasanha vai pra boca, boca, boca Eu quero ter coxinha vem pra boca, boca, boca Se tem sorvete vai pra boca, boca, boca Eu quero comer tudo feito louca, louca, louca Eu quero ter coxinha vem pra boca, 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 boca da boca, boca, cantor Eu quero ter coxinha vem pra boca, boca